É isso aí, estamos de volta para trazer mais um conteúdo aqui no canal, Bloco de Notícias BR. Mas antes, eu quero pedir a todos que se inscrevam no canal, deixem seu like e vamos para a notícia. Acaba de chegar uma triste notícia, isso porque foi confirmada uma triste perda pelo apresentador Seda Trale. Durante a apresentação do jornal hoje, nesta sexta-feira 15, trata-se da perda de um ator que fez grandes trabalhos na TV. A notícia da perda acaba causando comoção nas redes sociais. Trata-se do ator Arturo Garcia Tenório, ator mexicano que integrou o elenco de Chapolin e várias novelas como Carrossel, Maria Mercedes. Ele morreu aos 70 anos na cidade do México. A causa da morte não foi divulgada. Garcia Tenório se dedicou mais de cinco décadas de sua vida à atuação no teatro, televisão e cinema no Brasil. Atuou e ficou conhecido por suas participações no seriado Chapolin. No episódio O Bebê Jupiteriano, exibido em 1974, em uma de suas primeiras aparições na TV, o ator interpretou um neném que sai de um disco voador e adquire uma forma gigante, assustando outros personagens. Ele também atua em novelas como Carrossel, de 89, Maria Mercedes, novela protagonizada por Thalia e A Madrasta, novela em que viveu Leonardo. O último trabalho dele como ator na TV foi em Los Elegidos, em 2018. O último trabalho dele como ator na TV foi em Portugal.